Do futebol, alô amantes do futebol amador, neste domingo, 10 de julho, na Arena da Amazônia, acontecerá as finais do Amador 2022, às 8 horas, teremos o jogo de abertura entre os times Manchester, Steel United e Manchester City, no jogo dos dirigentes, às 9 horas, os amigos do Caniba, vai em busca do B, contra a forte equipe dos amigos do Charlinho, LDU, na final do Master, às 10 horas, na grande final do principal, a Zona Leste, vem representada pela ótima equipe do Família Chelsea, amigos da Yasmin, enfrentando a ótima equipe do Centro-Oeste Esporte Clube do Alvorada, a entrada é um quilo de alimento não perecível, traga a sua família e venha prestigiar as finais do Amador 2022 e torcer pela sua equipe, Campeonato Amazonense de Futebol Amador, de volta pra casa, na Arena da Amazônia.